Música Superior Tribunal de Justiça decide que resolução de contrato por incapacidade de pagamento configura quebra antecipada e dá margem à venda do bem em leilão. No caso analisado pelos ministros da terceira turma do STJ, o comprador de um imóvel procurou a justiça para encerrar o contrato de financiamento imobiliário por alienação fiduciária, alegando que não conseguia mais arcar com as prestações. Este advogado explica o que é pacto de alienação fiduciária em garantia. O contrato de alienação fiduciária é o ajuste feito entre dois sujeitos, no qual há a transmissão da propriedade do bem para o credor, para o cumprimento de uma obrigação do devedor, que permanece na posse direta do bem como depositário. O comprador tentava receber de volta os valores até então pagos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no Código de Defesa do Consumidor, determinou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com a retenção em favor do credor de 20% da quantia paga. O vendedor recorreu ao STJ ao discordar da forma como os valores seriam devolvidos ao comprador. O relator do Recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que a atitude do comprador do imóvel pode ser relacionada ao Instituto da Quebra Antecipada, quando há o inadimplemento, mesmo antes do vencimento ou tentativa de acordo. E nessa hipótese, poderia ser aceita a resolução do contrato pelo desinteresse dele em continuar com o bem. Mas, segundo o ministro, a devolução dos valores pagos não deve ocorrer como prevê o CDC, onde, após ressarcidas as despesas do vendedor com a retenção de parte do pagamento, devolve-se o restante ao adquirente. Paulo de Tarso Sanseverino explicou que, nesse caso, é preciso aplicar a lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, que prevê o leilão do imóvel e a devolução do valor ao devedor, só após o pagamento total da dívida, despesas e encargos. A terceira turma acompanhou o ministro.